Olá, bom dia, bom feriado para todos. É só fazer um lembrete a respeito de transtorno depressivo recorrente. Vendo hoje um paciente, achei importante falar isso porque às vezes fica muito sono nas medicações, mas quando o tratamento se torna refratário, as medicações, já se fez vários ensaios com drogas de classes diferentes por tempo adequado e não se teve um resultado bom e o paciente continua com sintomas, enfim, mantenha o quadro depressivo. Tem opções que, na verdade, muitas vezes não são faladas muito, como a eletroconvulsoterapia e a infusão de ketamina, que tem resultados ótimos. Na verdade, a eletroconvulsoterapia é o tratamento mais eficaz para depressão. O motivo por qual não é usada de cara e muito divulgada é outra conversa, porque a psiquiatria tem uma história negra com o uso da eletroconvulsoterapia, mas feita de uso adequado é uma ótima ferramenta e tem eficácia muito superior ao medicamento. E a infusão de ketamina, que é um medicamento também que age no sistema glutamatérgico, ajuda muito também. Então, se tiverem pacientes ou parentes, em quadros assim, conversem com seus médicos a respeito dessas possibilidades. Ok? Um abraço para todo mundo, fiquem bem, fiquem fortes. Tchau!